Com a chegada dos feriados desse final de ano, muitos aproveitam para tirar aquelas férias merecidas e fazer aquele tão esperado passeio. Vai agora então, dicas de quem entende para você que quer viajar de carro e ter a segurança que precisa e fazer toda a revisão necessária em seu veículo. Troca de óleo, filtros, correia dentada, é uma coisa muito perigosa, a gente tem que instruir o cliente para que ele não leve o prejuízo lá na frente. Então, a manutenção preventiva é isso, você leva o seu carro lá, ele vai levantar o carro, você vai olhar, analisar o carro todinho, ver suspensão, ver freio, ver tudo. Entendeu? Coxim, vazamento, isso é a manutenção preventiva. Fala para a gente um pouquinho nesse veículo aqui, nesse motor em especial, o que aconteceu, o que sucedeu para ele estar parado? Então, esse motor aqui é um New Fiesta, motor Sigma, motor mexicano, motor muito complicado de mexer. Aqueceu e queimou junto do cabeçote, delatou anéis, então, aí eu vou ter que fazer uma troca de anéis e fazer o cabeçote na retífica. Isso aqui é uma tampa da água, ó, uma tampa da água, tampa do reservatório de expansão, tampa da água do motor, ó, entendeu? Ele vai no reservatório de água, aí o cara não olha, ele vaza pela essa válvula, que tem uma válvula dentro da tampa, ninguém sabe disso, entendeu? Tem uma válvula dentro da tampa e se o cara não cuidar, ela danifica e ela vaza pela própria tampa. E aí ele vaza a água, você não vê e o que acontece? O carro joga a água fora e ferve e tem que fazer esse tipo de serviço, fazer uma troca de anéis por devido a uma tampa da água de, no máximo, 20 reais. Estou com alguns itens aqui, que mais você tem que estar direto cuidando, observando. Um aqui é o filtro do ar-condicionado, que ninguém troca, né? Ó, a gente tá aqui com um filtro novo, tá? Um filtro branquinho, ó, novinho, tá? Isso aqui vira uma crosta de terra com foia de árvore e tudo mais, entra tudo pra dentro do carro e entope isso aqui e você tem que acabar fazendo a manutenção do ar-condicionado do seu veículo por causa de um filtro de 35 reais colocado, já higienizado. Olha, a correia é totalmente separada. Isso aqui não chegou a danificar o motor, por quê? Ele pegou e chegou aqui e pediu pra olhar a correia dentada. Olha pra vocês verem, ela tá totalmente rachada, ó. E se você reparar, tem mais lugares que ela está rachada, ó. Aqui está uma correia nova da Gates, que é uma marca muito conhecida no comércio. Aqui nós estamos com um filtro de óleo, ó, bem já utilizado com a crosta de óleo, coisa mais horrível do mundo, entendeu? Olha, aqui está um filtro de combustível também, ó, pura terra, tá? Ninguém troca, cada 10 mil quilômetros troca de filtro de combustível, que fica 400 ml de óleo velho e ele vai misturar no óleo novo. A partir do momento que você colocar o carro pra funcionar, ele mistura e fica óleo velho. Isso aqui começa a desfiar, ela começa a rodar no meio das correias ali, ela pula dentro da correia dentada e danifica o motor também, uma correia do alternador. Devido ao rolamento, ó, tá travado, ó, travadinho, tá? Ele estoura a correia. Uma manutenção preventiva constante, além de dar mais segurança para quem utiliza os automóveis, também evita percas e danos materiais. E não se esqueça, os pneus precisam estar sempre alinhados e balanceados, para ter economia e durabilidade nos mesmos. A gente tem que cuidar, fazer alinhamento e balanceamento a cada 10 mil quilômetros, ou você saiu, pode ser, pode ter acabado de fazer o alinhamento e o balanceamento, você bateu numa panela muito forte, você pode voltar para a oficina e fazer de novo o alinhamento. Esses dois gráficos de cima, é o alinhamento do carro, onde a roda está aberta ou fechada, entendeu? Não sei se está pegando minha mão aí, tá? Assim, ó, a roda, quando a roda está aberta ou fechada, é o alinhamento. Aqui, os dois do meio, é as cambagens. O que é a cambagem? Quando a roda está muito para fora ou para dentro, entendeu? Que vai fazer o que come o pneu, entendeu? Mas é a cambagem. E quando você dá uma pancada muito forte, a roda, que aqui esse carro não está fazendo regulagem de caster, normalmente fica os números do caster aqui, entendeu? Que é os dois últimos, ele vai estar fora o caster. E aí você tem que voltar, a roda, quando a roda está para frente, a outra está para trás. É o caster do veículo, entendeu? Então é aqui, esse carro está fora o alinhamento, vai fazer a regulagem do alinhamento, que está fora. A escambagem está um pouco negativa, mais para dentro, que é a bolinha aqui, ó, tá? Mas a escambagem ficou filé, que está 30 e 30, então passa, não está fora, não está vermelho. Aqui está vermelho, então vamos fazer o alinhamento e vai liberar o carro para o cliente.